Ó, carrapato está ligado a maldições hereditárias, tá? Sugadores. Então, sonhou com carrapato? É, sugadores, espíritos. Aí, de onde sai o carrapato? Se sair da mão, é da sua obra. Se sair do pé, é do seu caminho. Se sair da cabeça, é das suas ideias. Então, tem alguma coisa sugando os seus pensamentos, suas ideias. Sair da genitária, é na vida sexual. Sair das costas, é encosto. Então, de onde ele sai, é a pista, a área que ele está atacando. Sonhar com carrapato é demônio hereditário, é um sugador, é um vampiro. Não é pessoa, é demônio. Quanto mais ele maior, mais mostra que é um demônio antigo. Tá bom? Sonhar com carrapato. Qualquer sonho que você tenha, pergunte no YouTube. Eu quero saber esse sonho, Jô Yusso de Assis. Sonhar com isso, Jô Yusso de Assis. Sonhar com aquilo, Jô Yusso de Assis. Você quer saber minha opinião sobre alguma coisa? Eu quero saber isso. Espaço, Jô Yusso de Assis. Aí o YouTube vai entender, ele quer saber o que Jô Yusso de Assis diz. Aí mostra para você os vídeos do nosso canal. Tá bom?